Fala pessoal, beleza? Vimos com a joinha aqui ó, a gente vai fazer uns ajustes aí, tinha um vazamento na mangueirinha Hoje é terça-feira né, e o Bruxo tá ali ó, o cara que fez o serviço ali Foi trocada as duas mangueiras da bomba de água, a que vai pro... A que tava vazando um pouquinho de água né A que vai pro ar quente, que é a que tava com mais usamentinho ali, e a de cima, ela tava com um rasguinho Ela tinha um rasgo Isso, bem no canto embaixo, da hora que tirou que deu pra ver E a do radiador pra bomba de água, também foi trocada a que tava gelatilosa Aquela que é duas pontas, uma mais grossa, a tomatinho também foi trocada Isso, que vai aquele caminho também, que é a do retorno E aqui também foi trocado, as duas mangueiras, essa que foi feita essa adaptação, porque ela não dá encaixe né Tem que fazer assim, só aqui ó, do raccord Como que funciona isso aí? O que acontece? O pessoal geralmente, quando vem pra gente, loca e troca, novo Ele esforça e estraga dentro aqui ó Faz essa pressão, tem que ir assim ó, devagar, você não pode puxar de uma vez E é o que estraga dentro dele, aí sim, vai fazendo assim, ele vai tá... Ele tem um tipo, um limite aqui, não pode puxar demais Não, aqui ó, tem que ir sempre nessa pressão assim ó, nunca pode, tipo, muito rápido Mas isso é só quando é entrada de ar no carro Só quando é a entrada de ar Aqui não tem um copinho que dá de ver né, quando é o nível de água E esse filtro aqui, você recomenda trocar cada vez que trocar esse ou é relativo? Olha... O ideal quando trocar, trocar tudo O que a gente aconselha é trocar tudo, que a gente geralmente, não sei a linha que você faz O pessoal só montar pra cima e pega muita água no diesel É, o diesel, depende da qualidade do diesel Então cada 10 mil quilômetros troca, troca esse, o de ar, troca tudo já pra... A gente faz a cada 20 Aham Uma assim, uma não Aqui é soltar Isso, desrosqueou Daí vem, é igual caminhão né Só não pôr, o problema é só não fazer com força né Ele é suave né Isso, ele fica bem leve, daí ele começa a dar pressão A hora que ele endureceu ali, que ele deu pressão Firmou, você pode... Ele puxou o ar Fechou Aí teve que, no caso lá que você trocou as mangueiras, teve que fazer toda a troca da água do arrefecimento Troca, troca da água do arrefecimento Ficou colocado um aditivo Mas é nada então Uma anuntençãozinha só de ouro Obrigado aí meu querido, tamo junto hein Um abraço Fala pessoal É, pois é rapaz Ficou paradinho ali uns 3 dias Perdi uns fretes aí, mas tamo de volta na área aí Cara, não tem cara O Sandro ali Os caras são bruxos mesmo Além de ser honesto Cobrar um serviço Ele nem precisa nem fazer propaganda Aquilo ali é de boca a boca Quem conhece, entende É o Sandro ali É aqui pertinho de casa Do lado de terminal Do terminal O cara entende O cara é bom O cara sabe fazer as coisas Já foi caminhoneiro Já foi motorista Já foi dom de 11 e 13 11 e triste Entende pra caramba Aqui mesmo Nessa região Van Citroën Peugeot Renault Tucardo Qualquer coisa Além do mais A honestidade né cara O preço certo Justo E um serviço bem feito Isso é importante Eu Só no último caso Na impossibilidade De levar em outro lugar Mas pra mim aqui É mecânica Pra mim a van É o Sandro Sandro Hoover 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 O cara sabe o que faz Trabalha com paciência Trabalha rindo Trabalha brincando É profissional mesmo Se criou em oficina Entende Muito Tanto que Se ele ficasse aberto 24 horas 7 dias por semana 360 dias Por semana Por meio Por ano Iria ter serviço Não tem Todo mundo A região aqui O cara é bruxo mesmo Além de fazer um serviço Bem feito É honesto E Não tem pra ninguém não A vanzinha ficou filé Agora eu coloquei O filtro O racor Né Que Quem me acompanha Vê que não tinha lá No início Porque eu peguei Ela sem E se ficou naquela dúvida Aí Por conselho dele Eu coloquei O O filtro ali Que filtra A água do diesel Né Esse diesel ruim Que a gente encontra Por aí E ajuda muito A conservar A bomba E os bicos Então Coloquei Eu paguei Original Eu comprei Lá na Servopa Que é aqui pertinho Que é a Concessionária Do Mercedes Paguei 420 Aliás Perdão Perdão 490 Com Toda a estrutura Já com o filtro E com a base Com tudo ali E põe mais 45 Dos parafusos Ali Para fazer conexão Então ficou Que não tinha nada Ali Estava pelado Estou contente Estou pronto Para fazer o frete Agora já Posso Deixar Amanhã é feriado Amanhã é terça-feira Aqui em São José Os Piais Acho que é dia 19 Acho que é Coitacidade Ó O cartão Lindo da oficina Dele Aí ó Aí não precisa Propaganda não Esse ali Não precisa Fazer merchan Não precisa Valeu nada Tem serviço O dia Que você Chegar Na oficina Do Sandy E vê ele Sentado Lá É bem Ó Ele não fica Nunca Parado Então é isso aí Gente Que maravilha Conseguir encontrar Esse excelente Mecânico A honestidade O atendimento Né Que eles Dão pra gente Que cuida Dos clientes A Adriana Que é Experta Procurar as peças E arrumar as coisas Ela é o Brastilheiro dele E o Luiz Que foi eu Que fez o serviço A minha Que é Só trabalha Os dois Mais ninguém Então tem Toda uma Sincronia Ali Os caras São bons Não estou Puxando o saco Não Mas são bons Não ganho Nada Não me deram Nada Só são justos Então não preciso Tá falando Não estou sendo Pago pra divulgar E quem conhece Aí os vanzeiros Aqui da região Sabe que O cara é bom Mesmo E fechou Então a minha vanha Não era um problema Grave Era uma Um vazamento De água Que tinha Haja visto Que essas mangueiras Ali Com o tempo Muito calor Muito aquecimento Ela vai Dilatando Ela vai ficando Gelatinosa E acaba Dando vazamento Foi trocado Essas mangueiras Ali Do kit Da bomba D'água E Tinha um Bico Soprando Que foram Colocaram Acho que Uma arruela Ali Que não era Muito boa Foi arrumado Também E colocado O raccord Agora sim Agora ficou top Das galáxias Estou Bem feliz Doidinho Para fazer um frete Alfred Alfred Valeu galera Um abraço Deixe seu like Vou chegar No milhão Fui